A gente tá andando de carro agora, Carol, ó. E ele vai mudando os formatos. E ele tá mudando o formato, olha que loucura, atrás da árvore, ó. Ele tava quadrado, agora ele parece uma panela. Ih, mudou muito o formato. Peraí que o carro sacudindo é difícil. Não, ele quer que eu bote cinto. Vai devagar, né, tá muito divertido isso. Olha que doideira, todo mundo bolado, né? Agora ele foi chapado em baixo e redondou em cima. Cara, eu tô empucado até agora com esse negócio parado na praia. Ele tava encostado na água. E agora ele tá em cima parado. O vento absurdo e o negócio não se mexe. Paradinho. No mesmo lugar. Já tem meia hora que isso tá aí em cima. Nem sobe, nem desce, tá parado no mesmo lugar. Formato diferente. O que que é isso, cara? Era um círculo, mudou agora. Tô entendendo mais nada. 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 Obrigado.